Cabeça pra cima Isso aí, a gente falando hoje aqui sobre compulsão Olha, viu gente, o meu diretor tá aí chamando a atenção Porque a gente tá estourando tudo quanto é bloco, entendeu? Com esse assunto, né? Com esse tema tão importante Ele é fantástico, né? Então, existe uma compulsão pior do que as outras? Por que que chama tanto a atenção, né? Ou se destacam aí a questão da comida, de lidar com dinheiro Gastar, 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 como é essa história? Eu penso que tudo que é mórbido Que aponta pra algo mórbido, né? Ou seja, é uma obesidade mórbida É um comportamento obsessivo Onde o outro tem atitudes De perversão De perversão, de ameaças Ou você fica comigo, eu te mato e mata De violência, né? Violência, violência doméstica Aquela coisa, a pessoa não consegue se controlar E acha que a forma de educar é batendo, é surrando Eu acho que o objeto O pedófilo, essas coisas Que são uma repetição também Que são muito negativas pra sociedade Mas eu acho que é assim Minha opinião, né? De o transtorno obsessivo-compulsivo Que é pior É aquele que o indivíduo não consegue eliminar da vida dele Então assim, quanto mais ele vai profundamente naquilo ali E não consegue ser resgatado Isso é muito difícil Óbvio que existem uns que são lícitos Outros que são ilícitos E essa doença, a TOC, como é chamada Ela pode ser uma doença que pode levar o indivíduo Inclusive a não sair de casa A ser totalmente marginalizado É uma doença grave Por causa dessas características De difícil cura De difícil resgate desse indivíduo Então quanto mais ele for profundamente na compulsão que ele esteja Mais grave ele é Porque, por exemplo, o indivíduo pode ser pedófilo E você conseguir que ele não faça mais a pedofilia Ele pular pra cleptomania Ele pode pular de objetos da compulsão dele Do desejo dele E ele continuar ainda repetindo o padrão de transtorno compulsivo Então o mais difícil é Eu acredito Quando você junta o indivíduo Que o comportamento dele é compulsivo E a fisiologia dele, neuronal, é de compulsão Porque, Celeste Complicou O compulsivo, né O obsessivo Vamos falar da neurose Porque a psicose é bem mais grave, né Ele não tem esperança Ele, pra ele Ele só tem aquilo Como algo que o dirige Pra aquela ação Então ele constrói algo Que aí tem a ver com a história familiar dele, claro Porque vocês estavam falando É muito comum um avô rico e um neto pobre Ambos estão na cadeia das extremidades Quer dizer, um trabalhou muito, ganhou muito O outro não fez nada muito e perdeu muito Olha só Um conceito bacana que fica aqui É interessante, né Interessante pra gente guardar É que, eu acho que é isso que está sendo dito Que não existe uma que seja pior do que a outra Toda e qualquer compulsão Ou todo e qualquer comportamento Que ele começa Te aprisionar Começa a te deixar sem saída Começa É... É... Dominar a tua vida Sim E você não consegue sair daquilo Esse é o pior Não... Aí a gente não está falando Se é de algo positivo Como trabalhar, trabalhar, trabalhar Como... É... Limpar, limpar Desenhar, desenhar, pintar, limpar, não sei o que Mas eu não consigo falar de compulsão E falar de algo positivo A compulsão, ela sempre vai gerar... Não, mas é lícito e lícito Ela sempre vai gerar algo... Eu que falei errado Que vai prejudicar um grupo Seja o grupo familiar Seja o grupo social Seja o indivíduo Ele sempre é prejudicial Lógico que quando começa Ele vai disfarçando Que aquilo não é uma compulsão Mas é uma compulsão Sendo uma compulsão É negativo É prejudicial É ruim Não tem esse negócio de... Lógico que as compulsões Cada vez mais graves É que elas acabam vindo com comorbidades Elas vêm associadas A psicopatia A esquizofrenia Depressão Sim, mas o obsessivo compulsivo A tendência dele é a autodestruição Com a compulsão Ele gera... Como enfrentar essa questão? Como lidar com isso? Como sair dessa rota Que é uma rota de desesperança De repente a pessoa não tem mais esperança Não vê saída A estrutura familiar O obsessivo compulsivo A estrutura familiar Quando a família conseguir Não ser convencida por ele De que ele está certo Que ele começa a convencer a família Ou que ele vai jogar Não, mas é porque agora ele vai ganhar Nossa, ele vai mudar a vida dele Com o que ele vai ganhar Ou ele vai beber Porque não é dia do festa Aniversário Só vou beber hoje Então a família Começa a ser colocada no bolso A família E a família vai desculpando Porque a família precisa Daquele doente Como eu sempre falo Para não olhar para as questões Maiores que estão ali Que é o bode expiatório Ele fica o bode expiatório E às vezes, Lucrecia Dentro disso que você está dizendo Tem também aquela coisa de Nem ligar, né? Todo mundo reclama Mas ninguém fala Todo mundo reclama Mas ninguém fala E vai deixando Vai deixando Mas é Não tem Todo mundo vai negando Não é isso, Celeste A família vai negando Não, não é isso Não, imagina Só porque ele chegou bêbado Não, ele bateu com o carro Porque passaram na frente dele Não porque ele dirigiu bêbado Porque o amigo Não quis dar carona para ele Então a família vai desculpando Até que chega uma hora Que não tem mais desculpa Então a saída é pela estrutura familiar Sempre a estrutura familiar E como é que se faz isso? A família começa a desmontar ele Quando ele vem com uma história Mostrar para ele o seguinte Isso não me convence Você é uma pessoa Que está doido Você está com problema Vamos ao tratamento Ou vamos ao tratamento Ou coloca limite Se é dinheiro não dá mais Se é interdita E aí pede a ajuda de um psiquiatra Porque para que ele possa conseguir Alcançar o tratamento A gente precisa diminuir o nível de sinapse dele Então aí entra Como a Ana Paula falou A medicação Não que a medicação vá curar A medicação vai diminuir A angústia dele Para ele começar um tratamento Esse indivíduo ele precisa Trazer essas questões Para o consciente dele Então quando você pega E joga essa medicação nesse indivíduo Você dá um choque de realidade nele Ele começa a visualizar ele Fora da fantasia que ele criou Então ele começa a se construir Como ele realmente é Aí não é o remédio Aí é o tratamento psicológico É o tratamento junto com a medicação O remédio só baixa a ansiedade O tratamento emocional Vai dar esse choque de realidade Como a Ana Paula está falando A medicação precisa de algum mecanismo Para permitir que a pessoa ouça Se você baixa a ansiedade É, porque o indivíduo com ansiedade alta Ele não tem escuta Ele não tem processo de pensamento Não adianta você tentar convencer uma pessoa Em alto grau de ansiedade Que ele tem que mudar Porque ele não vai escutar O que acontece muitas vezes com o paciente É que ele é invadido Os pacientes falam muito isso Ele é invadido com pensamentos Que perseguem ele Então o que acontece Quando esse pensamento chega nesse indivíduo Ele precisa fazer a compulsão Então você precisa quebrar Esse mecanismo Esse esquema mental Que faz com que ele tenha a compulsão Que está ligada à culpa, né? Que são pensamentos recorrentes Pensamentos recorrentes Que são pensamentos normalmente muito negativos E aí você quebrando esses esquemas Que são construídos São várias formas que você encontra É uma variedade Cada sistema familiar Produz um movimento Produz uma carga de energia alta Eu acho que se nós formos especificar Não, mas eu não estou nem falando da família Estou falando dos esquemas mentais, né? A construção do sistema mental dele De construção de que Cada ação vai trazer a memória dele Ou a compulsão Então você tem que desconstruir esse indivíduo Mas para começar a desconstruir primeiro Ele precisa cair na real O que que ele é? Primeiro se entender como uma pessoa Que precisa de ajuda Depois desconstruir todo esse processo Que leva ele à compulsão E aí sim ele pode começar a construir Um sistema saudável Aí entra a família Entra todo o trabalho Não, eu não consigo ver toda essa desconstrução Sem um trabalho familiar junto Eu não consigo ver Isso não é muito difícil O que eu falei Não é uma coisa anterior e depois anterior Eu acho que tem que ser junto Não tem como você trabalhar Ela é simultânea Tudo que a gente está falando Para a gente encerrar esse bloco A gente está falando isso, né? Quer dizer, comportamentos compulsivos Que estão aí Vindos inclusive de uma pressão social Às vezes as pessoas podem estar compulsivas Elas podem ser compulsivas, né? Por mecanismos aí Ou por questões mais físicas, fisiológicas, né? Como você coloca A forma de saída Essa pessoa normalmente Ela pode chegar a um limite de desesperança E não ter saída A saída é tomar consciência A família, ela pode E é fundamental O limite da família No sentido de fazer essa consciência De isso fluir E é necessário buscar profissionais Que possam ajudar A impulsionar esse processo Quebrar esse ritmo Quebrar essa sequência De comportamento E criar uma nova sequência De comportamento Muitas vezes o comportamento compulsivo Não a estrutura compulsiva Mas o comportamento Como às vezes Para um shopping Gastar excessivamente Se endividar Muitas vezes Não é uma obsessão E sim uma compulsão Momentânea Muitas vezes É porque aquela pessoa Ela está invadida Por um vazio Tão grande emocional Que às vezes A carência Do marido Que trabalha muito A carência Enfim Dos pais A carência emocional Algo que não está Bem resolvido Gera muita angústia Que consequentemente Vai gerar Uma compulsão Momentânea Que às vezes Muitas vezes Com tratamento emocional E isso sana Em questões De poucos dias Com restabelecimento Daquela Atividade Exatamente Isso pode ser sanado Eu já preciso ir Para o nosso último intervalo Que pena Eu também acho Mas vamos para o intervalo E a gente volta já já Eu quero ainda entender Com vocês Se a compulsão Ela pode Ela dá em qualquer idade Qualquer idade A pessoa pode ser afetada Pouco comportamento compulsivo Ou pela compulsão Como vocês estão colocando Logo depois do intervalo Vamos lá Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Alegria 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 Obrigado.